Agora eu tenho que chamar uma receitinha rapidinha, porque o brigadeiro de coco queimado tem muita gente que fala assim Rita, mas você fala que vai ter brigadeiro e não tem? Você fala que vai ter brigadeiro e não tem? Então se prepara, que brigadeiro de coco queimado você vai aprender agora com a Rosângela Rouveri. Vamos ver! Olá, eu sou a Roqueique de Valinhos e hoje eu vim apresentar a segunda dica. É docinho brigadeiro de coco queimado. Esse aqui que nós vamos apresentar hoje. E os ingredientes da receita são esses. Leite condensado. Aqui é 200 gramas de leite condensado. Tá? Aqui eu tô fazendo meia receita, tá? Aqui vai 100 gramas de creme de leite. 100 gramas de creme de leite. E o coco queimado, 35 gramas. Aqui a gente leva ao fogo. Aqui já, no caso, já tava, tá? E a gente mexe tudinho até chegar ao ponto de enrolar. Tá? Aqui depende de cada fogão também, mas sempre no fogo médio, tá? Então ele é pra estar entre 10 minutinhos, 15 minutinhos. Tá bom? Ele fica pronto. Aqui mexe. Tem que ter paciência até chegar no ponto. Demora um pouquinho, mas ele chega. Mexe. Sempre passando a espátula das laterais pro meio, pra não tá grudando, né? No fundo da panela, tá? E vai mexendo. Tirando do fogo, aí dá mais uma mexidinha, né? Só pra ele dar mais uma cremosidade aqui, um brilho. Coloca num recipiente. Plástico filma em cima sempre e deixa ele em temperatura ambiente pra esfriar. E depois é só enrolar. Aí aqui nós temos o nosso pronto já, ó. Tá? Ele fica assim. Ele fica dessa forma. Tá? Aí a gente, aqui no caso, vou usar a manteiga. Pega uma faquinha pra tá pegando. A gente passa assim na mão. Aí puxa aqui. Aí o peso, né? Cada um sabe a quantidade, né? Que faz o tamanho que quiser. Aí enrola assim. Tá? Coloca aqui no coco queimado. Passa. Pra ele envolver aqui no coco. Eu sempre gosto de fazer mais assim. Aí a gente coloca aqui na forminha, ó. Tá? Coloca aqui na forminha. Aí a gente vem com o... Aqui é doce de leite. Coloca aqui pra fazer um charme. Em cima do nosso docinho pra ficar mais apresentável. E aí dá pra pôr em várias forminhas. Aqui no caso tá uma forminha branca, né? Coloquei o tapetinho. Todo rendadinho. E aqui numa forminha de flor verdinha. E tá finalizado o nosso doce. Então essa foi a dica de hoje. Tá bom? Até mais! E aí